Olá, cariocas de coração! Chegaram as festas de final de ano, momento para você brindar a vida, brindar os entes queridos, brindar os amigos e por que não brindar com uma garrafa de vinho? Tem presente melhor? Tem brinde melhor? Não! Então aqui são minhas sugestões, meus presentes que eu já escolhi para os meus entes, meus amigos e até para o meu amigo oculto, né? E naturalmente são minhas sugestões para vocês também. Um vinho branco da Espanha, um vinho branco feito com uva tinta Tempranillo Pago de Vicário, que é uma vinícola que tem a maior quantidade de vinhedos pagos da Espanha. O que é um vinho do pago? São os vinhedos de melhores qualidades, que dão naturalmente vinhos diferenciados. Depois um Rosé, esse calor agora que chegou no Rio de Janeiro, esse Rosé Presquilly, que é um Côte de Provence, vindo com uvas típicas da região, Tiburran, Grenache e Sansô. Daí os tintos, fiz uma variedade aqui muito bacana, por exemplo, o chileno 347 da De Martino. A De Martino foi eleita agora a vinícola do ano pelo Guia Descorteados. Então o De Martino, de fato, é uma vinícola boutique que faz vinhos excepcionais. 347 é porque são 347 parcelas de vinhedos que a família detém no Chile. Algo bem especial. O outro chileno é o Galantas, que é um Cabernet França, uva que vem se destacando muito no Chile, na Argentina. E é uma grande variedade de Bordeaux, principalmente do grande vinho Cheval Blanc. É um grande reserva da Safra 2018, que é um ano extraordinário no Chile. Um tinto potente, mas com muito equilíbrio, muita elegância, macio. Um vinho com muita profundidade de boca. E para terminar a linha do Chile, vinha Montes. A vinícola Montes é simplesmente extraordinária. Do Vale do Coutiágua, Aurélio Montes, que é o proprietário e enólogo, é um destaque no mundo do vinho internacional. Então aqui uma dica bacana. E não estou sugerindo um Cabernet Sauvião e nem Carmenet. Estou sugerindo um Malbec. O Malbec do Vale do Coutiágua tem grande destaque. Então lembrando que na Argentina, a Malbec é a principal variedade, mas no Chile também tem grande destaque no Vale do Coutiágua. Continuando na Espanha, mesmo produtor desse branco de uva tempranilo, tem um pago de vicário seis meses. São seis meses em barrica. Feito principalmente com tempranilo, garnacha, petit verdot e merlot. É um vinho de boa estrutura, um vinho com taninos macios, um vinho redondo, um vinho com boa profundidade de boca e muita elegância, muito bom equilíbrio. Inclusive um vinho excelente para a ceia de Natal, já que a gente tem as carnes mais gordurosas, menos gordurosas. Por exemplo, bacalhau mais gorduroso, pernil de cordeiro mais gorduroso e as carnes mais leves, como chester, tender. Então é um vinho que vai se equilibrar muito bem com esse mix de pratos aí de final de ano. Agora, se você optou pelo pernil de cordeiro, olha só esse bordô maravilhoso. Chateau Marreille é um Cribourjois. Cribourjois é uma classificação acima do simplesmente bordô ou bordô superié. Uma classificação mais precisa, onde a exigência de qualidade é maior. Subregião de bordô do Medoc, belíssimo vinho. Estruturado, elegante, complexo, longo. Com pernil de cordeiro é um casamento perfeito. Então, gente, esperando o quê? Vá na loja mais próxima da sua casa e simplesmente faça a sua seleção ou a minha seleção, como sugestão para vocês, desses belos vinhos para seus entes, amigos e para você também brindar a vida. Saúde!